A obsessão do 100% digital é uma realidade. Como é que ficam as seguradoras, que é um negócio tradicional, que é um negócio que é muito ainda centrado nos corretores. Como é que entra a tecnologia e quais são os próximos passos? A questão do digital acho que é uma evolução natural para todos os mercados, não só as seguradoras. É um ganho de eficiência muito grande, é uma forma de você atingir mercados que eventualmente estão inexplorados. O Brasil é um país de dimensões continentais, a penetração de celular aumenta a cada dia. Então, para qualquer empresa que queira sobreviver nesse mercado, que seja seguradora ou não, ela tem que apostar no digital. É evidente que para as seguradoras tem desafios maiores por ser um setor regulado. E isso faz parte, a gente teve até agora uma apresentação, onde clientes, os consumidores, as seguradoras e corretores que são o tripé desse mercado, tem que estar imbuídos de chegar a um termo comum, um melhor modelo de operação nesse momento. Isso já aconteceu em outros mercados, em outros momentos, e é algo que faz devolução do mercado, é do nosso dia a dia essa discussão. Mas a digitalização não está somente na questão da venda. Você tem todos os processos internos das seguradoras que também precisam estar adaptados a essa nova questão. Até coloquei na minha fala de abertura nesse último painel que isso é apenas um dos aspectos da venda. Você tem toda a parte interna da seguradora que precisa também se valer desses ganhos de eficiência, dos ganhos tecnológicos. Então você pode pensar na questão da digitalização sob a ótica do sinistro. Você tirar foto de um carro que bateu e aquilo já valer como uma forma de comprovação do acidente, não precisar ser uma vistoria para ver a extensão do dano, essas coisas todas, que vão ganhar eficiência. Isso não tem absolutamente nada a ver com regulação, a regulação da SUSEP não entra nesse âmbito. Isso não tem nada a ver com o corretor. Esse troço pode ser um aplicativo oferecido pelo corretor em parceria com a seguradora. Ou seja, tem soluções de criatividade que a gente pode estar utilizando. E a questão da evolução tecnológica, você citou, por exemplo, o blockchain. Isso é algo que ao longo do tempo vai ser absorvido pelas seguradoras. É uma nova tecnologia, muita coisa ainda sendo discutida, mas acho que é muito ganho dessa questão da informação estar espalhada, está espalhada e disponível para os diversos agentes estarem acessando. Então, acho que questões, por exemplo, as apólices que existem no mercado, não sei se é uma evolução de que isso transite lá pela blockchain, obviamente é uma discussão que tem que ser feita junto ao regulador, às seguradoras, porque é uma questão de investimento. Você tem as seguradoras também dentro dos seus planos de negócio, onde eu quero investir, é nesse tipo de tecnologia, de evolução que eu estou preparada para isso. Então, acho que é uma oportunidade, certamente vão ter aqueles que vão sair na frente, eventualmente vão ganhar mercado e ganhar espaço por conta desse pioneirismo, mas é algo que tem que ser discutido no dia a dia do seu planejamento estratégico, essas questões todas. Como aconteceu nos bancos, onde bancos 100% digitais apareceram e começaram a incomodar e fizeram com que os bancos tradicionais se mexessem, isso já está acontecendo no mercado de seguradoras? Menos, acho que o mercado bancário, principalmente aqui no Brasil, sempre andou na frente das seguradoras nessa questão de tecnologia, vamos assim dizer. Acho que muito em função do nosso histórico inflacionário, que exigia que as transações ocorressem muito rapidamente, porque senão no dia seguinte aquele dinheiro já não valia o que estava valendo. Isso fez com que o nosso setor de bancos evoluísse muito rapidamente para essa questão. Lá nos inícios dos anos 2000, tivemos lá o sistema de pagamentos brasileiro, que é uma coisa impressionante, você faz uma TED com a mesma tela, você vê o dinheiro saindo e entrando em uma conta corrente praticamente online. Então, isso é algo que foi evoluindo ali e, por consequência, talvez essa questão de fintechs, até o nome já apareceu antes do que insurtex, ele acabou indo. Mas acho que o insurtex também não precisa ser só entendido como uma empresa que vai ser desculpitiva e que vai tomar questões do mercado segurador. Acho que tem também iniciativas que convivem muito bem com o mercado segurador para oferecimento de soluções. Essas coisas desses apps, a visão sinistro, essa questão da internet das coisas, como capturar a informação e mandar para a seguradora ou ajudar nessa questão de precificação, isso não necessariamente é uma... Essa empresa, essa insurtex precisa ser uma companhia seguradora, pode ser uma provedora de serviços e de soluções, que seja para os consumidores, corretores ou para a própria seguradora. Então, eu vejo que eu vou dizer isso. Você acredita que as seguradoras estão investindo mais em TI para poder se adequar a essa era batizada da era do cliente, onde o cliente é o rei? Sim, as seguradoras têm um grande investimento em TI para atender esses novos clientes. É algo que ao longo do tempo vai se valer cada vez mais necessário, porque muito se fala da questão dos bilênios, mas que efetivamente hoje não são consumidores, mas daqui a 5, 10 anos eles serão grandes consumidores de seguros e tudo. Então, as empresas têm que ir paulatinamente observando as necessidades desse cliente, a forma de se comunicar. É um desafio grande, porque não é simplesmente você mudar, chamar os canais tradicionais para esses canais digitais, porque você vai ter as pessoas que ainda vão estar acostumadas com aquele outro canal. E, de novo, quem vai indicar a tendência é o cliente. Acho que já ficou para trás daquela era de que você tinha uma coisa na prateleira, se o cara quiser, pega ou não. Então, o mercado é muito competitivo, é brigado, todo mundo é preocupado com margem e tudo, mas acho que o nome do jogo agora muda um pouco para essa questão de encantar o cliente, oferecer outras soluções. E o mercado segurador é muito curioso, porque temos vários clientes, são as pessoas que têm a pólice, mas, no fundo, muito poucos utilizam o nosso serviço, que são aqueles que tiveram sinistro. Isso também tem que ser levado em conta nessa equação, de como é que é oferecer, sem dúvida nenhuma, uma experiência muito boa para aquela pessoa que sofreu o sinistro, que já está num momento delicado, porque ou teve um fortuna com um patrimônio, ou pior ainda, com a vida de um ente querido, ou então está guardando lá o seu dinheiro para a sua aposentadoria, essa questão toda. Mas como é que você apresenta um serviço de qualidade para essa pessoa que efetivamente utilizou o teu produto, que, no fundo, é o sinistro, a indenização. Então, esse troço tem que estar muito bem azeitado e pronto para que a informação flua com tranquilidade, ele tenha a informação necessária do que ele efetivamente adquiriu. A gente tem um desafio grande também, que é essa questão do segurei, você explicar o que é um risco, o que está incluso na tua pólice, o que não está, essas questões todas. Acho que isso passa também por um processo de educação do consumidor, nesse mundo do seguro, que aqui no Brasil a gente tem já um desafio enorme da educação, vamos chamar tradicional. Então, uma coisa mais específica ainda, que é a educação financeira, e dentro da educação financeira ainda mais específica, que é a educação e seguros, é um desafio grande que a gente também tem que investir muito para ter sucesso.